A maquiagem é uma grande aliada das mulheres, mas pode ser um problema para quem não sabe usar os pincéis. Com algumas dicas simples, é possível disfarçar imperfeições do rosto e conquistar ótimos resultados. Para você que é fã de maquiagem, hoje eu vim aqui conversar com o Ricardo Silveira para mostrar passo a passo desse make que ele fez em mim. E eu tenho certeza que você vai aproveitar várias dicas para fazer em casa, não é mesmo, Ricardo? É isso mesmo, elaborei um make bem simples e um passo a passo bem legal para você reproduzir isso em casa. Agora eu sei que você preparou umas dicas assim, como colar cílios, fazer uma pele que combine com o colo, não é isso? Isso, pois é. O que eu procurei ressaltar nisso? Bom, a gente vem numa febre de contorno, 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 que é aquela técnica de luz e sombra. E falar que nem todo rosto e nem todo momento da maquiagem precisa do contorno. Então eu fiz uma maquiagem mais simples, que eu procurei fazer o que? A higienização da pele, apliquei o prime e uma base. Agora me explica como que é a escolha da base perfeita. Pois é. A escolha da base perfeita, você vai escolher de acordo com o seu colo, que vai igualar no rosto. E legal, tem que sempre maquiar até o colo para ficar igual. Agora, Ricardo, sempre quando eu estou fazendo a minha pele, eu sempre fico na dúvida se primeiro é a base ou o corretivo. Olha, Gisela, depende do caso. Quando é uma pele que tem olheira muito forte ou melasma, primeiro é o corretivo, que ele corrige as imperfeições pontuais. Aí, no caso de uma pele que não está muito machada, que não tem muita olheira, aí pode ser a base e só igualar com o corretivo. O corretivo se usa só embaixo do olho ou pode usar no rosto todo? Pode se usar onde precisa, né? No caso de um melasma, um roxo, um vermelho ou uma espinha, você vai corrigir. Teve uma época que o pó virou vilão da maquiagem. Ainda é assim? Não, mudou muito. Isso mudou muito por quê? O pó agora, ele vem do efeito mineral, livre de óleos e tal. Ele é bem mais leve e livre de talco. Então, ele não deixa aquele efeito craquelado, efeito mais envelhecido. Ele serve também para tirar aquele brilho da pele, né? Essencial para isso. E aí, o que eu faço? Quando você faz uma pele mais básica, com dois tons de pó, um no tom da sua pele e um, dois tons acima da sua pele, você consegue trabalhar o contorno. Agora, a mulherada pensa que só o olho que é importante, mas eu vi que a pele é fundamental no make, né? É sim. É muito importante porque uma pele bem feita e bem acabada, é ela que vai ressaltar o olho. E no olho, o que eu procurei fazer? Usar tons de marrons, com pérola, bem leve, bem mais esfumado mesmo, e o delineador. O famoso delineador, que a dica é, na hora que for usar o delineador em gel, sempre limpar o pincel, para que ele fique com o risco bem fininho. E agora, os cílios. Qual é o segredo que todo mundo sonha em colar cílios em casa, né? Pois é. As meninas sempre reclamam isso comigo no meu curso, e eu sempre dou uma dica que é bem interessante, que eu ensinei para você hoje. Qual é? O importante é passar a cola, deixar a cola secar um pouquinho, e eu dou uma dica de cortar os cílios ao meio, porque assim você consegue colar a primeira parte e depois a segunda parte. Aí não dificulta tanto na hora de fazer o equilíbrio da colagem. Porque todo mundo passa cola e quer colar logo, aí isso borra e não dá certo, né? É, porque a cola, ela tem um tempo para ela criar aquele grudezinho, né? Para fazer a fixação. E se ela não está nesse tempo, elas falam comigo, Ricardo, colei o olho todo, mas não colei o sífice. Agora, iluminador é uma peça-chave, mas se ele não souber passar, dá aquela zebra, né? Principalmente para o nosso clima, porque nós temos muita umidade, muito calor, a pele já tem de ser oleosa. Então, o iluminador aqui na nossa região tem que ser sempre menos, porque ele já vai dar o efeito que você precisa. E eu vejo que as meninas são alucinadas com o iluminador e acaba que dá um efeito diferente, porque ele no flash do celular ou de câmera, ele acaba explodindo, dando volume, dando efeito de suada. Agora, eu queria que você falasse desse batom que você usou em mim, que é esse efeito mate, que tem feito muito sucesso. É, virou uma febre entre as meninas, as mulheradas estão enlouquecidas com esse batom. Qual o diferencial dele? Ele é um batom líquido, que ele tem um efeito mate. E ele, para ser utilizado, você precisa primeiro hidratar os lábios, porque senão dá um efeito craquelado. E o grande segredo dele é sempre você utilizar o pincel que ele vem, delineando os lábios e dando acabamento com o pincel de boca. Eu sei que tenho dificuldade de passar esse pincel. Tem outra dica? A dica é você comprar um lápis da cor do batom que você vai usar. Aí você vai desenhar o desenho que você quer e você vai preencher com um batom líquido. Agora, tem algum segredo para o sucesso da maquiagem? Olha, Gigi, eu sempre ensino que o segredo é treinar, meninas. Tem que treinar em casa para obter o sucesso desejado. Olha, eu amei as dicas e espero que vocês tenham gostado. E treine em casa, você vai conseguir. Casamentos, aniversários e coquetéis. Depois do intervalo, vamos exibir as notícias privilégias. Daqui a pouco, eu te espero.